Na aula de hoje nós trataremos sobre a teoria dos sistemas. E você, sabe o que é sistema? Bem, é um conjunto de elementos interligados que formam o todo. Exemplo, o sistema respiratório do nosso corpo é composto por vários órgãos, dentre eles laringe, faringe, pulmões e brônquios. É essa a essência do pensamento ou enfoque sistêmico, a ideia de que os elementos se interagem e formam um todo para atingir os objetivos. Retomando o exemplo, o sistema respiratório tem como objetivo manter o corpo humano com oxigênio por meio da troca gasosa com o ambiente externo. Origem da teoria de sistemas A teoria geral dos sistemas, ou TGS, surgiu com o trabalho do biólogo alemão Ludwig von Bertalanff, no final dos anos 30. Essa teoria não buscava solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas produzir formulações conceituais para aplicações na realidade. A teoria de sistemas vê a organização por inteiro, não apenas o somatório de cada uma de suas partes. Ela parte da ideia que o conjunto apresenta características que não são encontradas em nenhum dos elementos isolados. Ou seja, para essa teoria, a organização é um conjunto de áreas, ou setores, que em separado não sobrevivem, mas unidas têm o objetivo de manter a empresa viva. Com isso podemos notar nas organizações um efeito sinérgico. Sinergia é o esforço simultâneo de várias partes que provocam resultado ampliado e potencializado. Aliás, uma das razões para a existência das organizações é o efeito sinérgico de suas áreas ou setores, pois é por meio da sinergia que todas as organizações produzem valor agregado. A teoria geral dos sistemas funciona com as seguintes premissas básicas. Os sistemas existem dentro de sistemas. Cada sistema é constituído de subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior, um suprassistema. Exemplo, a organização é composta por um conjunto de sistemas, o qual chamamos de meio ambiente. 2. As organizações são sistemas abertos. Os sistemas abertos têm como característica um processo infinito de intercâmbio de conhecimentos, insumos e influências com o ambiente para a troca de energia e informação. Com essas premissas, podemos entender que as organizações são sistemas construídos por indivíduos em interação com o ambiente. Esse ambiente externo é formado por disciplina, consumidores, clientes, concorrentes, sindicatos, fornecedores, governo e outras entidades. Além disso, as organizações são compostas por partes internas, setores e divisões, que se interrelacionam e trabalham em conjunto para atingir os objetivos da organização. A teoria dos sistemas utiliza o conceito do homem funcional, ou seja, o indivíduo que se comporta como executante de um determinado papel, interrelacionando-se com os demais indivíduos, como um sistema aberto, uma organização, um meio familiar ou círculo social, gerindo suas expectativas e ajustando-se a novos papéis que lhes são atribuídos. Características dos sistemas. No final dos anos 30, Berthalanff definiu que o sistema é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas que têm as seguintes características. Todo sistema tem propósito ou objetivos. As unidades ou elementos, bem como os relacionamentos, definem um arranjo, que visa sempre a um objetivo ou a uma finalidade a alcançar. Qualquer estimulação em qualquer unidade do sistema afetará todas as suas unidades. Com isso, o efeito total dessas mudanças proporcionará um ajustamento de todo o sistema e assim ele sempre reagirá globalmente. Tipos de sistemas. Quanto à sua constituição, os sistemas podem ser sistemas físicos ou concretos, que são compostos de equipamentos e maquinários, podendo ser descritos em termos quantitativos de desempenho, sistemas abstratos ou conceituais, que são compostos por conceitos, planos, hipóteses, ideias, dentre outros, sendo que existe uma complementariedade entre eles, variante combinatória que ocorre em condições contextuais específicas. Quanto à sua natureza, os sistemas podem ser sistemas fechados, que são sistemas que não apresentam intercâmbio com o meio ambiente, ou seja, não recebem nem influenciam o meio externo. Esses sistemas possuem um comportamento determinado e programado, já que eles não sofrem influência externa. Exemplo, organizações militares. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, deixe o seu like. E até o próximo vídeo do canal. Até mais. Tchau, tchau.